Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo de favoritos no ar. Favoritos no mês de setembro. Nesse mês de setembro eu dividi os meus produtinhos metade nacionais e metade importados. Porque eu andei usando alguns produtinhos importados e também porque ainda esse mês eu vou gravar pra vocês os meus produtos favoritos dos favoritos que eu usei durante os últimos três meses no Brasil, tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês os favoritinhos desse mês e depois eu faço um apanhado geral do que eu mais gostei dos produtinhos nacionais, tá? Então eu vou começar, gente, pelos produtinhos importados. Eu recebi, gente, esse mês do site Influencer três produtinhos que arrasaram com o meu coração. Arrasaram pro lado bom, gente. A Influencer me mandou, gente, nada menos que uma máscara de cílios da Giorgio Armani. Eu nunca tive uma máscara de cílios tão chique, gente. E eu confesso pra vocês que nunca me interessei em comprar, assim, um produto tão caro, porque eu achava que era muito caro pra acabar muito rápido, sabe? Só que essa máscara me surpreendeu. Olha o aplicadorzinho dela. Ela tem esse aplicador, assim, de silicone, sabe? Com esses espaços entre eles. Então isso daqui faz com que os cílios fiquem separadinhos, mas não separadinhos a ponto de ficar grudando um no outro e bem longo e com mais volume, sabe? Gente, eu amei essa máscara aqui. Fiquei realmente muito, muito impressionada com ela. E junto com essa máscara aqui, eles me enviaram também três sombrinhas em creme da Giorgio Armani também. Essas três aqui. Eu vou fazer o swatch das três aqui no braço pra vocês verem. São essas três corzinhas aqui, gente. Uma é essa daqui de baixo, que ela é bem nudizinha, assim, que dá pra usar facilmente como base de sombras, assim, e também como transição pro marrom. Essa daqui do meio é esse marronzinho aqui, lindão, marrom bem escuro. E depois vem essa maravilhosa, que é só brilho. Eu confesso pra vocês que eu tinha, assim, um certo preconceito com sombra em creme. Porque eu falava assim, gente, a sombra em creme, como é que eu vou esfumar ela, entendeu? Mas desde que eu experimentei a da Dylos, eu mudei, assim, de opinião, sabe? Quando eu recebi essas daqui, essas aqui realmente me encantaram. Ela não é aquela sombra que seca, assim, nos seus olhos. Ela demora demais pra secar. Tanto que depois que você aplica ela, uns 15 segundinhos, você consegue fazer um esfumadinho dela, assim, com o dedo. Olha só que bacana, olha. E ela deixa um esfumado lindo, lindo. Eu fiquei realmente muito impressionada. Eu não esperava que fosse assim. E eu fiz looks, eu gravei, acho que, três vídeos usando essas três sombras aqui pra vocês. E se vocês quiserem, eu ensino pra vocês como fazer um look, como fazer uma maquiagem. Usando sombra em creme, porque eu achei demais. Eu achei, assim, aquela coisa pro dia a dia. E eu fiz em cinco minutinhos, cinco minutinhos. Geralmente, aqueles dias que você tá atrasada, que você não tem tempo nem de pensar em qual sombra você vai colocar. Essas três sombrinhas aqui me ajudaram bastante. O segundo produto importado que eu coloquei como favorito, gente, foi um que eu recebi da loja Making Port, que foi esse blush aqui da NYX. Olha essa corzinha linda. Eu sempre fui fã, assim, dos blushes da NYX, sabe? Só que eu tinha deixado os meus nos Estados Unidos e não trouxe nenhum. Só que aqui no Brasil eu ganhei da lojinha Making Port, esse daqui, que é o Desert Rose. E é esse rosa queimado, lindo, 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 que eu fiquei viciada nele. Acabei usando ele praticamente o mês todo. O próximo produtinho favorito, gente, que na verdade não foi desse mês, foi dos últimos três meses, que já era pra eu ter mostrado nos vídeos anteriores de favoritos, só que eu acabava esquecendo. Mas, gente, eu não sei como eu ainda não fiz um buraco nisso aqui. Esse daqui é aquele bronzer mosaico da Eudora, que vem esses quatro tons de bronzer, assim, que dá pra usar tanto como bronzer ou contorno, sabe? Eu misturo essas duas cores, assim, como contorno, e essas duas aqui pra fazer como bronzer. E eu fiquei apaixonada, a qualidade, assim, a tonalidade dela, assim, que dá pra fazer o contorno direitinho. Sério, eu não me lembro de ter feito contorno no meu rosto com outro produto que não tenha sido esse desde que eu comprei. Então, esse daqui está nos favoritos não só do mês, mas como os favoritos da vida. Ele vai aparecer de novo no vídeo de favoritos nacionais, porque esse daqui realmente ganhou o meu coração forever. O próximo, gente, eu ganhei da minha amiga Jéssica Freitas, do canal Coisas de Jé. Ela me deu novinho, gente, o mês passado, e desde então eu comecei a usar, usar, usar. E olha a situação do bichinho já. É um iluminador, gente, lindão. Olha a cor desse iluminador, gente, que coisa mais linda. Ele é dessa marca aqui, Make Me, é nacional. Eu achei ele tão lindo, tão lindo, que eu não consegui mais usar outro. Não sei se vocês conseguem ver o brilho que ele tem aí no vídeo, mas ele é realmente maravilhoso. Aliás, obrigada, Jé, eu amei esse produtinho. De todos que você me deu, acho que esse daqui foi o que eu mais gostei. O próximo favorito, gente, que eu não sei, nem se ele não foi meu favorito do mês passado, mas se foi, vai ser desse mês também, porque é só o que eu tenho usado. Que é esse corretivo aqui da Tracta, gente. Maravilhoso, é o líquido de efeito mate, que eu estou viciada nele. E estou amando usá-lo para fazer o iluminado. Esse corretivo aqui é mara, eu acho que ele está quase batendo o meu corretivo da Aquarela, da Natura. Os dois estão ali pau a pau, mas acho que dos nacionais, esse daqui foi o que mais me surpreendeu até agora. Foi o que eu mais gostei. Apaixonada. O outro produtinho que eu também coloquei como favorito, gente, que também é um que eu não consigo deixar de usar, apesar de ter comprado, recebido um monte aqui no Brasil, que é o delineador da Natura Aquarela. Esse delineador, gente, ele foi o melhor delineador nacional elegido por mim, que eu testei. Depois que eu gravei o vídeo com os delineadores nacionais, as meninas ainda falaram para eu comprar o delineador da Eudora. E eu cheguei a comprar o delineador da Eudora, e comprei também aquele da Vult, a prova d'água, porque o que eu mostrei para vocês da Vult era aquele sem ser a prova d'água. Aí tem outro com, se eu não me engano, a embalagem muito parecida com esse, que eu comprei também, mas, para mim, nenhum dos dois superou o da Natura Aquarela. Ele é o mais pretinho, o mais fácil de aplicar, o Master Blaster Adventure Mega Ultra Plus. Uau! Oh, meu Deus, o delineador que eu já provei até agora. Então, ele continua sendo o meu delineador nacional favorito. Aí, esse mês também, gente, eu separei um esmalte, que foi um esmalte que eu recebi lá na Beauty Fair. Na verdade, eu recebi seis esmaltes da Risqué, que é da linha Eu Era Feliz e Não Sabia, e os esmaltes hipoalergênicos. Só que das seis cores, a que mais eu babei, a que mais ficou linda, eu gravei vários vídeos usando ela também, foi essa cor aqui, elefante, elefante colorido, que cor? Esse esmalte aqui, com essa corzinha púrpura, linda, linda, linda. O que eu estou nas unhas também é da Risqué, não sei o nome dele, gente, mas também é dessa mesma linha. Eles são hipoalergênicos, duram pra caramba, assim, na unha, sabe? Mas esse daqui foi o meu xodózinho, que eu elegi pra ser o meu queridinho do mês. Aí, gente, eu separei um outro produtinho, que eu comprei o mês passado, mas já está quase no fim, que é um sabonetinho espuma, um lemon pie, que é feita de torta de limão, que eu comprei na loja The Beauty Box, e é da mesma marca deles, The Beauty Box, sabe? E é um sabonetinho em mousse, ele diz que ele tem limpeza delicada, através de espuma leve, fofa e perfumada. E ele tá quase no finalzinho, gente, mas acho que dá pra mostrar ainda como pra vocês. Olha, ele parece um moussezinho mesmo, sabe? E ele tem um cheirinho que dá vontade de comer, cheiro de torta de limão mesmo, sabe? Ai, dá vontade de comer torta de limão, gente. Ainda mais cheirando isso. É muito gostoso. Então, eu usei ele o mês inteiro, não só em mim, gente, mas acabei rezando até na Belinha. A Belinha adora brincar com essa espuminha embaixo do chuveiro. Então, eu amei, fiquei realmente apaixonada por esse produtinho aqui. Infelizmente, não vou poder comprar mais pra levar, porque é um produtinho que pesa aqui no Brasil. Provavelmente, eu vou postar esse vídeo quando já estiver nos Estados Unidos, só que esse daqui vai ser um produtinho que eu vou usar até o final aqui no Brasil. E não vou ter condições de comprar outro, porque eu preciso economizar o peso da mala, gente. Mas eu vou procurar na The Body Shop pra ver se eles têm algum produtinho parecido com esse. E por último, gente, eu separei dois batons, dois batons nacionais também, que foram os batons que eu mais usei durante o mês. Não é esse batom que eu estou na boca, esse que eu estou na boca é um da quem diz Berenice, que eu não me lembro o nome, é daquela linha em bala metalizada deles, mas que eu deixo aqui anotado pra vocês, o nome desse que eu estou usando. Mas o que eu mais usei, que eu amei, foram dois também batons, os dois da Bruna Tavares. Gente, ela arrasa, o que eu posso fazer? Na verdade, um é do Pausa Pra Feminices, que eu usei muito. Foi o meu batom Coringa do mês, quando eu não sabia qual batom passar. Eu passava ele, que esse daqui é o Floresta Encantada. Gente, ele tem uma corzinha linda, linda, linda. Vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Essa corzinha aqui, ela seca rápido, mas só quando ela seca completamente, assim, depois de uns dois minutinhos, ela parece, assim, uns brilhozinhos discretos, que fica a coisa mais linda. Então, esse batom aqui, ele foi o meu batom Coringa do mês, que toda vez que eu ia sair, qual batom que eu vou passar, qual batom que eu vou passar, aí era esse que eu pegava. Então, ele foi o meu favoritinho do mês. E o segundo, gente, foi já da linha Bruna Tavares mesmo, que na verdade foi o meu batom favorito da linha Bruna Tavares, que é o batom Lia. Eu amei essa cor de batom, achei ela linda, linda, linda. Quando eu usei ela também pra gravar vídeo, vocês me perguntaram qual era o batom que eu estava usando. E é esse batomzinho aqui. Ele é um rosinha puxado pro lilás, com um fundinho acinzentado. Lindo, lindo, lindo. Então, eu só separei esses dois batons, gente. Tenho usado também alguns em bala, porque minha boca anda muito ressecada, porque é frio, calor, frio, calor, então a boca acaba ficando mais ressecada do que o normal. Mas assim, de todos os batons que eu usei, esses dois aqui foram os que se destacaram. Então assim, tem muitos mais produtinhos assim que eu poderia considerar favoritos, mas como eu ainda vou gravar o vídeo de favoritos nacionais, que foram os que, pá, chamaram minha atenção mesmo e ganharam meu coração, então eu separei somente esse pra mostrar esse vídeo pra vocês. E um pouquinho mais pra frente, porque ainda tenho mais alguns produtinhos pra testar e eu não quero deixar eles de fora, eu quero pegar a palhada geral de todos os nacionais. Aí eu gravo o vídeo com os favoritos dos favoritos que eu adquiri no Brasil, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, gente. E um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!